Muito bem gente, estamos de volta com o E.A. Deixa eu cumprimentar o Araxato. A turma que era do São Raimundo chama ele de Araxato. É meu amigo Marcelo Araxá, hoje empresário. O pai do Marcelinho Araxá, jogador que passou pelo São Raimundo recentemente. Hoje é empresário, vestiu a camisa do São Raimundo no auge, do São Raimundo no futebol amazonense. Grande abraço hoje em Minas Gerais. Bem, tá certo. E o Araxá sempre anda. O Gabriel tá me falando que um amigo dele, Gabriel, esteve em Araxá, Minas, e viu o Araxá com a camisa do São Raimundo. É isso, Gabriel? De uma pessoa da cidade. Deve ser uma das camisas autografadas que o Araxá distribuiu. Ele, pelos clubes que passou, marcou presença. Grande Araxá, obrigado pela audiência. Tá bom, Araxá? Vamos falar agora de Krav Magá, de defesa pessoal, do curso que vai acontecer agora no fim de semana, sábado e domingo. Eu já quero te convidar e quem vai reforçar o convite é o professor Mário Brasil e também de um seminário que vai acontecer no meio de setembro. Mas primeiramente nós vamos falar desse curso que acontece sábado aqui na capital. Tudo bem, Mário? Prazer em te receber. Obrigado mais uma vez, agradeço aí o convite. Sábado agora teremos o curso de lâminas carambite, pra quem é apaixonado por lâminas. Hoje aqui na cidade de Manaus temos um grupo muito grande de amantes de lâminas, posso dizer assim. E nesse sábado e domingo nós iremos realizar o curso de lâminas de carambite. Essa lâminas é a lâminas filipina, onde nós teremos o manuseio, técnicas de combate, defesa. E é muito utilizado hoje por profissionais da área da segurança, dependendo da instituição em si. É utilizado também por militares em instituições fora. Então, como eu falei, existem os amantes de lâminas, assim como os colacionadores de uma forma geral. E Manaus tem um grupo muito, muito, muito grande. Quando você realiza um curso desse, né, e conclui o curso, já te pedem um próximo evento? Quando vai ocorrer um outro? Aumenta a demanda, aumenta o interesse pela procura no seguinte? Sim, sim, sim. Realizamos ano passado um curso e já após esse curso já veio a procura. Tanto que o Centro de Treinamento Marcial da Amazãs hoje, filiado da Federação Brasileira de Lutas Islenses, nós estaremos realizando já no mês de setembro o primeiro seminário da região norte de Cravo Magá. Vamos estar trazendo dois instrutores, focados exclusivamente em um, será um casal, tá? O instrutor masculino, o homem, ficará responsável somente das técnicas masculinas e a mulher exclusivamente para técnicas femininas. Qual é esse intuito? Mostrar técnicas mais apuradas, tanto que os dois instrutores são recredenciados pela Federação Internacional de Cravo Magá. Então nós temos, começamos a talgar, né, procurar outros profissionais e enriquecer mais ainda a modalidade e o crescimento do Cravo Magá no estado do Amazonas e principalmente na nossa região como um todo. A academia tem recebido procura de quem mais? Público masculino, feminino? De crianças indicadas pela resposta, que levam a criança? Quem é que mais procura? Quando se fala desse tipo de técnica, é bom a gente esclarecer, é bom que você esclareça o objetivo desse tratamento curso de faca... Carambit. Carambit. Isso. Que hoje existem, vou fazer uma alusão, hoje existe muita abordagem de meliantes utilizando arma branca. Sim. Seja dentro de ônibus, eu fui vítima recentemente, há cerca de duas, três semanas atrás. Graças a Deus, a pessoa que me abordou não a apresentou a arma, mas só a presença dela já foi assustadora, porque eu estava com a minha esposa e com o meu filho. Mas o que é mais comum? Homens, mulheres, crianças? Eles relatam experiências que tiveram? Sim. Dentro do centro de treinamento, nós recebemos hoje, o público está crescendo muito feminino. A procura está sendo muitas mulheres por agressões domésticas que já aconteceram, por agressões do ex-companheiro, namorado, esposo. E, como posso dizer assim, principalmente estudantes. Hoje, muita procura está sendo por estudantes que saem da escola, saem da faculdade, já foram abordados, já foram assaltados. Então, é uma forma de prevenção. O que nós falamos, sempre batemos na tecla, é não reagir a um assalto. Porque você não sabe se o agressor está sozinho ou se ele está armado. Outra situação, se reagir, reage em último caso. Nós temos vários relatos. Eu tenho alunos que, semana passada, foi abordado e estava ele e a esposa saindo do estacionamento e dois rapazes na moto chegaram e meteram o assalto. A primeira coisa que ele falou, meu amigo, está aqui a chave do carro, deixa eu só tirar a minha família e o meu filho do carro. Tu pode levar o carro sem problema nenhum. Pois bem, foi feito isso. Algumas horas depois foi recuperado o veículo, foi encontrado o veículo. Pronto. Bens materiais, nós recuperamos. Trabalhamos honestamente e recuperamos. A nossa vida é uma só. Então, quando eu falo para os meus alunos, qual é o intuito? Você quer treinar clave magra para quê? Não, eu quero ter condicionamento físico, você vai ter. Eu quero perder peso, você vai ter. Ah, eu quero aprender uma defesa pessoal, você terá. Então, é uma ferramenta que veio a mais para a nossa sociedade. Hoje, também, a procura por muitos militares das Forças Armadas. Semana passada, eu passei, fizemos um curso para a polícia da aeronáutica, dentro da base aérea aqui de Manaus. Foi um resultado muito, muito positivo, onde a instituição começou a procurar novas ferramentas para auxiliar nas instruções e futuras dos militares. realizamos também um acompanhamento, um grupamento da polícia civil para mulheres, foi treinado exclusivamente para mulheres, policiais civis. Teve mulheres policiais de outra organização também, a polícia militar. Então, foi um resultado muito positivo. Tem um seminário, desculpa, agora vamos falar do seminário? Sim, sim. Está um pouco distante, mas é bom a gente começar a aproximar o evento. A gente, em outras oportunidades, eu vou trazer o Mário Brasil para que ele possa falar a respeito. O seminário acontece no meio de setembro, correto? Sim, o seminário acontece, será sexta, sábado, domingo, dia 15, 16 e 17 de setembro. De setembro, de setembro. Exatamente, 15, 16 e 17 de setembro. O intuito desse seminário é para todo o público, seja praticante de karatê, muay thai, boxe, judô, não importa. Eu nunca treinei Krav Maga. Poxa, eu quero fazer, quero conhecer. Por que não participar desse seminário internacional? Lembrando que será o primeiro seminário da região norte. Nós temos vagas limitadas. A organização do evento solicitou que sejam grupos fechados. Então, nós temos uma quantidade para fechar apenas essas pessoas. Esse seminário será credenciado pela IKMF, como mencionei, que são instrutores credenciados pela Federação Internacional de Krav Maga. E será a porta. Temos aí, temos vindo, está vindo também alguns instrutores do Peru e do Chile, que já entraram em contato comigo para garantir a vaga e para participar também. Porque no meio marcial, isso em qualquer modalidade marcial, você acaba conhecendo essas pessoas. E, querendo ou não, a nossa região é uma região maravilhosa. Então, muitos querem conhecer a Amazônia. Muitos querem conhecer. Então, nós já estamos até programando até um passeio com esses convidados de fora também, para conhecer um pouco mais a nossa região. Quero agradecer a presença do Mário Brasil. As quatro não estão sempre para cá. Obrigado, agradeço. Para que a gente possa falar a respeito. E, nesse intervalo, ou esse lastro até o seminário, já quero deixar aberto o espaço para que a gente possa falar e ressaltar mais a respeito da educação. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço bastante o convite. E estamos à sua disposição para o que precisar da gente. Obrigado. Agradeço. O Esporte Amazônia vai para um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência. Sai daí. O Esporte Amazônia vai para um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência.